Fala meu povo! Espero que esteja tudo bem com vocês E nesse vídeo aqui eu vou estar trazendo Uma configuração do celular Para os pais poderem estar vendo Que os seus filhos estão Utilizando o celular e também Controlando o uso do celular no dia a dia Então vamos lá Mas antes disso, se inscreve no canal Deixe seu like E ative o sininho de notificações para os próximos vídeos Vocês vão vir até configurar E aqui vão procurar Bem estar digital e controle dos pais Logo em seguida Vocês vão descer até O último que tem Que vai ser controle dos pais Esperar carregar Após carregar aqui já apareceu bem baixo Configurar o controle dos pais Você aperta E aqui vai ter Configurar o controle dos pais Com a Família Link do Google Supervisão de smartphones remotamente Com o AP do Família Link para os pais Monitore o tempo de uso E define os limites conforme o necessário Adição de restrições Ao serviço do Google Com aprovações de APs Ou filtros de conteúdo Na Google Play Primeiro espaço Você aperta E aqui vai estar carregando agora Quem usará esse aplicativo Vou colocar aqui Pai e mãe Instale o Família Link Então vamos lá instalar Instalando aqui o aplicativo Pronto Pronto Vou abrir E aqui você vai apertar Descendo Novamente você sai Permita que os bloquês da AP Aperta novamente Aí primeiros passos Localize o dispositivo da criança rapidamente E aqui você vai ter que selecionar Uma conta de e-mail sua Acabei de selecionar Quem usará este smartphone Então aqui você tem que colocar Pai e mãe Porque vai aparecer Outro aplicativo Se você não colocar essa opção de pai e mãe Outro pai e mãe Antes de começar Tem em mãos o dispositivo da criança Que você quer supervisionar Aí você aperta próximo Pronto Para ser administrado Da sua família Aí aparece o e-mail Embaixo Você usará esta conta Para criar seu grupo familiar E acessar o serviço do Google Para famílias Aí aqui vai aparecendo O que você pode fazer Com o administrador da família Gerenciar um grupo da família Criar contas no Google Supervisionar seu filho Adicionar pai e mãe Para supervisionar os filhos No link E aperta tudo certo Seu filho tem a conta do Google Pronto E aqui você Criar a conta do Google Para a criança Colocar aqui José José Pedro Próximo Aí aqui você vai selecionar Data Nascimento 2013 Gênero Masculino E próximo E aqui você vai fazer O e-mail Logo após Você aperta em próximo Logo após Você vai apertar em próximo E aqui você vai estar E aqui você vai estar colocando O seu e-mail Que é o e-mail do responsável E aí você aperta em próximo E aqui vai ter todas as informações Já para você estar lendo Então aqui embaixo Já vai ter um termo Aí você coloca Concordo E remitir do Google Entenda Conta do Google Do meu filho E aqui no meu próprio conta E aperta concordo E aqui você vai colocar A senha do seu e-mail E aqui gerenciar a conta Dele Que é do seu filho E aí você vem até em próximo Escolha essa configuração O que você quer Utilize configurações De personalização E entrega conteúdo É convidado Submedido para o seu filho E a outra É personalizar manual Defina essa configuração De personalização Do seu filho Passo a passo Você decide Quais funções Ativar E desativar Para oferecer A experiência do Google Sobre ele Apertar nessa Aqui Próximo É Escolha Escolha se quer salvar Atividade da web Do AP Não Colocar Guardar Até exclusão manual Aqui você vai Estar podendo saber O que o seu filho Pesquisou Na internet Ou no Google Então você aperta Próximo E aqui você vai Estar podendo também Saber o que Ele pesquisou No YouTube Então você aperta Guardar Até a execução manual Aperta Próximo Novamente José e seus pais Deixa que José também Gerencie o controle Da atividade E aqui vai ter Somente os pais Impedem que José Mude o controle Das atividades Na web Então vocês Coloquem Essa segunda opção E aperta E aperta Confirmar E aqui já Política de privacidade Do próprio aplicativo Vocês descem Até embaixo Depois de ler Se realmente É o que vocês querem E aperta E concordo Pronto Você criou Uma conta No Google Para José Aperta Próximo Antes de começar Tem alguns dispositivos Da criança Para supervisionar Aperta Próximo Novamente Continuar Seu filho Tem um controle No Google Sim E aqui vai ter Tem alguns dispositivos Da criança Abra as configurações Dispositivo Androla De acesso O Google Dos pais E em seguida As etapas Para configurações Controle de pais E toque em Concluir Para ter o tempo Então você Após você Fazer Toda a instalação Você vai apertar Em concluir E lá vai aparecer Que você Estava observando Tudo que o seu filho Realiza na internet Espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Comenta aí embaixo O que vocês acharam E até o próximo vídeo Pessoal